Depois de atender tantas mulheres no meu consultório, cheguei a uma conclusão definitiva. O grande sonho feminino é dar o cu. Ao ponto do homem que não tem nada a ver com isso, fazer a introjeção. Quando ordena a sua parceira para ficar de quatro, está apenas exercendo o papel de marionete, cujas cordas são manipuladas obsessivamente por mãos femininas. Hoje eu estou recebendo no programa Matador de Passarinho uma das minhas criações. Aqui ao meu lado, Rogéria Skylab. Tudo bem, Rogéria? Rogéria, me fala uma coisa. Como tudo começou? Como foi o início da tua carreira artística? Ao começo, fui num disco da série dos Skylabs, chamado Skylab 5. Foi a minha estreia. Foi a minha estreia como imagem, como uma foto. Eu fui capa do disco Skylab 5. Foi aqui. A minha estreia foi aqui, no Skylab 5. Agora, eu tenho consciência de que eu sou imagem. Eu sou imagem. assim como você, Rogério. Você é uma imagem. E, nesse sentido, a gente, de uma certa forma, conserva a eternidade. Diferentemente do Rogério Ptolomei, que é um anônimo e que foi responsável por essa confusão toda. Esse Rogério Ptolomei, do qual eu não tenho nenhuma simpatia, não alimento nenhuma simpatia por ele, mas ele foi o grande responsável por isso. Ele vai sofrer o processo de putrefação. Eu não. Eu sou mera imagem. Você também. Você nunca vai sofrer o processo de putrefação. Respeito a magia negra. O meu problema é com a macumba para turista. Esse oba-oba dos infernos. Se eu encontrar uma na encruzilhada, eu dou-lhe uma butinada. Mas, sim, mas quais são as suas influências? Pelo menos na música. Quais são as suas influências na música? Olha, eu, para mim, eu gosto muito de um movimento que surgiu na Alemanha no final dos anos 60, chamado Krautrock. Tem uma banda que é referência desse movimento chamado Tangerine Dreams. Tangerine Dreams. muito importante. uma das grandes influências para mim e para o tipo de música que eu construo é esse lounge dos anos 60, misturado ao pop. hoje, uma banda contemporânea que é uma grande referência para mim é a Stereo Lab. A Stereo Lab é uma grande influência. tem a Laetitia Sadie, que, para mim, é o meu modelo de mulher. É uma francesa, vocalista do Stereo Lab. E ela é uma amor, é uma fofura de pessoa. mas, assim, existe um é um grande leque de influências. Tem a psicodelia Pink Floyd, por exemplo, que, para mim, foi fundamental. Ao mesmo tempo, tem a vanguarda da música do século XX, a música concreta. Seria muito interessante também, nesse sentido, mostrar o disco Sky Girls. Que esse disco, a gente fez uma prensagem muito pequena só para jornalistas, para pouquíssimas pessoas. Enfim, esse disco já está esgotado, naturalmente. Mas você tem como baixar pela internet. A música na ilha de lesbos do disco Sky Girls é maravilhosa. É fascinante, essa música. E isso me faz pensar que o disco, esse disco, Sky Girls, tem uma relação com o LGBT, sabe? Uma simpatia. Me fale um pouco, existe realmente isso? A questão, eu não sou muito a favor da estética de gêneros, gêneros sexuais. Eu sou meio contra isso, eu sou meio reticente com essa estética de gêneros. mas a questão é que uma pessoa hétero, eu percebo um hétero a distâncias, a quilômetros de distância. O hétero, o hétero tem um cheiro que você percebe com muita clareza. outra característica do hétero é o olhar embaçado. É o olhar embaçado. Se você perceber bem, o Rogério Ptolomei, ele tem um olhar embaçado. É diferente de você, é diferente de você, porque você tem a chama da criação. Mas o Rogério Ptolomei, ele tem um olhar embaçado. Quando ele passa na rua, dá pena, dá pena. Eu gosto de estar presente com pessoas que têm a chama, a chama da loucura nos olhos. Nesse sentido, às vezes, uma pessoa drogada é muito mais interessante do que uma pessoa comum, porque a pessoa comum, na verdade, a pessoa comum é uma pessoa covarde. é uma pessoa covarde. Ela tem medo de morrer. Tem uma coisa muito curiosa, porque antigamente, na cultura grega, desvalorizava-se a pessoa que era escrava das paixões, dos vícios, porque essas pessoas não teriam domínio, controle sobre a sua própria vida. Daí criou-se toda essa estética, toda essa mentalidade da cultura ocidental, de desprezar o vício. Mas é justamente o vício é que dá um vício no olhar, a chama da loucura no olhar. Estou com vontade de fazer cocô. Quer fazer cocô comigo? eu poderia te enlaçar, eu poderia te comer gostoso, mas o problema é que se eu fizer isso, acaba a Rogério Skylab. não tem mais Skylab. Não tem mais Skylabs. Então, é fundamental, por mais tesão que eu tenha por você, é fundamental a gente respeitar essa distância mínima. Entendeu? Porque se não houver essa distância, acabou Skylabs, acabou Rogério Skylab. Acabou... acabou tudo. essa distância entre eu e você é fundamental. É uma distância mínima, mas ela tem que existir. E quais são os seus planos para o futuro? Do futuro ninguém sabe. Paga um boquete, é rapidinho. Ah, não sacaneia. Eu não estou sacaneando. você me perguntar quais são os próximos passos, os meus próximos passos, você me perguntar isso? Rogério, então, para terminar, como você está vendo o programa Matador de Passarinho? Você tem um problema, né, Rogério Skylab? você tem um problema. Você é muito italiano. E esse é um problema. Eu vim saber por terceiros, aqui entre bocas fechadas, mas eu vim saber por terceiros que você recebeu um convidado aqui e esse convidado não se sentiu bem tratado na entrevista e não liberou a entrevista dele. Ele está no direito dele. Não se sentiu bem tratado, não gostou da entrevista e não liberou a entrevista. Ele está no direito dele. Certo. Você não nasceu ontem. Você já viu muitas coisas. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte, seja menos italiano e mais francês. o revoar. Quero até inclusive lembrar por último, no próximo episódio, porque o programa da dor de passaria é um programa eterno. Não vai sair do ar nunca. Então, no próximo episódio, traz o escritor Sérgio Santana. Tá? Olha aí os BenTVs do canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente está o tempo todo falando... Ah, m... m... Tá, chega. Já deu. Tá,